Olá a todos, meu nome é Marcelo Neves de Santana, primeiramente gostaria de agradecer o convite para participar da Conferência Internacional Virtual de Ultrassom, e eu vou falar um pouquinho sobre o tema dos requisitos do atual mercado para a formação de mão de obra na área de ensaio não destrutivo. Minha formação é superior em tecnologia de fabricação mecânica, sou especialista em ensaios não destrutivos, certificado nível 3 pela BEND em ultrassom, ensaio radiográfico, partículas magnéticas, líquido penetrante e ensaio visual, e como nível 2 em radiografia digital pela Associação Alemã Degre ZFP. Tenho atuado ao longo desses vários anos em ensaios não destrutivos, na parte de inspeção, treinamento, consultoria, auditoria, mas principalmente na parte de qualificação e certificação, e mais recentemente em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria, que é a NS Soluções Inspeção Inde, e tenho feito alguns projetos com a BEND, com a Magnaflux, do Brasil, e também com a Polyend, que foi recentemente adquirida pelo grupo Priner. Bom, vamos lá. Para falar um pouquinho dessas mudanças que vêm acontecendo no mercado e os impactos que tem na formação de mão de obra, eu tentei dividir em três etapas essa minha apresentação. Primeiro, falar um pouquinho dessas mudanças na indústria, nas últimas décadas, essas fases que tem, do 1.0 até o 4.0, e depois fazer uma analogia com a evolução que acontece nos ENDS. E eu pensei em, como estamos numa conferência associada ao ultrassom, é fazer uma analogia com a evolução dos aparelhos de ultrassom, e indiretamente dar nome a essas fases do ensaio não destrutivo, mas muito pensando sempre no ultrassom. E, finalmente, depois de falar um pouquinho da indústria, essas mudanças no ENDS, tentar mostrar os impactos que essas mudanças na indústria, de forma geral, têm afetado os requisitos de formação de pessoal em ENDS. Bom, a indústria divide em quatro etapas, em quatro fases. A indústria 1.0 é o início de tudo. Começou com o processo de mecanização, os teares, que eram movidos à força a vapor. E, basicamente, o objetivo era conseguir fazer em uma certa escala, uma quantidade de produtos, para uma demanda do mercado consumidor que começava a aparecer. Na indústria 2.0, a intenção já era você aumentar essa produção, ter uma quantidade em escala, e começaram-se os princípios da linha de montagem. E, nessa época, o marco em 1870, já começava a utilização da eletricidade e os motores à combustão. A indústria 3.0, a gente coloca como a data de referência, em 1970, nós começamos a ter os primeiros robôs, o início da automação, o início dos computadores, a utilização através da internet, e, finalmente, na indústria 4.0, que seria, vamos dizer, o estágio atual, na qual começam a aparecer os sistemas cibernéticos, a internet das coisas, as redes, e, principalmente, o uso intensivo, o mais intensivo da inteligência artificial. Especificamente para a nossa área de end-inspeção, interessa muito essa fase a partir da indústria 3.0. A indústria 1.0 e 2.0 era muito focada na questão da produção, de disponibilizar produtos para o mercado. Na indústria 3.0, já começam algumas preocupações como qualidade, produtividade e também evitar as falhas, evitar os acidentes. Bom, além desses três fatores que eu coloquei, de produtividade, a busca por qualidade e evitar os acidentes, também podemos citar a questão do início dos desafios tecnológicos. Vamos pensar aí na indústria do petróleo. Começam as buscas por petróleo em águas mais profundas, pela Petrobras, e todos esses desafios aí acabam incentivando cada vez mais as empresas a utilizarem inspeção em Índio. Tentando fazer uma analogia com essas fases da indústria, 1.0 marcado pela mecanização, 2.0 pela produção em escala, 3.0 o início das preocupações com qualidade, chegando nos dias atuais, na 4.0, com a questão da qualidade, mas também ter uma grande quantidade de informações, e a partir disso fazer uma interação com todos os processos, garantindo a continuidade de operação de equipamentos e plantas. Então, fazendo uma analogia com o Índio, e como eu já falei, o nosso marco seria a indústria 3.0, mais especificamente por volta de 1950, nós poderíamos até retroagir um pouquinho, se fosse pensar de Índio de uma forma total, depois da Primeira Guerra, 1914, mais ou menos, a gente já tinha alguns ensaios emergentes, ensaios superficiais, como partícula magnética, líquido penetrante, mas eu vou considerar como um marco aqui 1950, porque especificamente nesse ano, ou um ano antes, em 1949, era lançado comercialmente o primeiro equipamento de ultrassom, pelos irmãos Krautkramer, na Alemanha, e logo em seguida também a Kauldeut lança um equipamento de ultrassom, depois essas duas empresas passaram a ser concorrentes. Então, 1950, no caso de ultrassom, seria o marco. E essa primeira fase seria um dos equipamentos analógicos, eu estou batizando aqui como 1.0, teríamos aí uma segunda fase da indústria, do End 2.0, que eu classifico como 2.0, como a fase dos equipamentos digitais, o 3.0, que eu classifico os equipamentos como computadorizados, e finalmente o 4.0, que no caso de ensaio não destrutivo, a gente estaria falando um pouquinho mais de futuro, que já seriam sistemas de inspeção, no caso de ultrassom, sistemas completos e integrados à inteligência artificial, integrados a uma indústria 4.0. Então, novamente, o nosso foco vai ficar aqui na indústria 3.0. Primeiro que eu considero que a situação atual do End, falando especificamente do ultrassom, são os aparelhos computadorizados. O 4.0 estaria um pouquinho mais para frente, já existem vários trabalhos, já utilizando toda essa filosofia do 4.0, mas a grande maioria dos ensaios que são realizados hoje estariam se classificando aqui no 3.0, ou pelo menos a intenção da maioria das empresas de adotar esses equipamentos computadorizados. Bom, para falar do ensaio não destrutivo e mostrar essa evolução, como eu já disse, eu peguei como exemplo o ultrassom. E acho que os aparelhos de ultrassom podem mostrar muito bem essas fases que eu defini como 1.0, 2.0, 3.0 e o 4.0, uma coisa mais de futuro. Então, vamos pegar como exemplo a fase de 1950 e 1970. Então, aqui na foto à esquerda, nós estamos vendo um dos primeiros equipamentos de ultrassom da Krautkramer, o Zip 10. E quais as características desse equipamento? Primeiro, era valvulado, isso trazia alguns transtornos, muito aquecimento, constantemente válvulas queimavam. Era um equipamento considerado transportável, devia pesar por volta de 15 quilos. Um equipamento analógico, a base era um tubo de raios catódicos, na qual o profissional de ultrassom obtinha as informações do percurso e amplitude do sinal. Então, era obtido pela leitura do posicionamento do eco, dos retornos em função da tela. E, essencialmente, as varreduras eram realizadas manualmente. E uma coisa importante, todas as informações dependiam muito do inspetor. Então, a leitura, a calibração, a leitura dessas informações na tela, a interpretação dos resultados e, posteriormente, a emissão do relatório. Então, um ensaio muito dependente do inspetor. Bom, avançando um pouquinho, mas continuando na tecnologia analógica, nós temos aqui um exemplo, que é o aparelho SM2, também da Kraut Kramer, que já diminuiu muito de tamanho. Os recursos internos deles já contavam com transistores, que agilizaram muito o processamento das informações e possibilitaram a diminuição do tamanho do aparelho. Então, a gente já pode classificar com equipamento portátil. Não tão leve, pesava com bateria cerca de 7 quilos, mas já podemos considerar um equipamento portátil. Era acionado por bateria, essa bateria durava 4 horas, cerca de 4 horas. Bom, aí passamos para uma fase que eu chamei de digital. A fase na qual nós temos equipamentos já... Na qual o inspetor poderia ler direto na tela várias informações. Aliás, essas informações eram dadas de forma numérica. Então, leitura automática de percurso, profundidade, distância projetada, no caso de cabeçote angular, amplitude do sinal. Então, já facilitando a obtenção das informações do eco a partir do posicionamento de um gate, de uma área monitorada, você tinha todas essas informações. Começa a ter também sistemas gráficos que facilitam a interpretação. Então, era possível posicionar sobre a tela, em alguns aparelhos, por exemplo, o chanfro da sobra. Temos a possibilidade também de gravar os dados e telas, que facilita para, posteriormente, emitir um relatório. E a varredura continua sendo essencialmente manual. E outro fator importante, né? Que todo o laudo nesse sistema é feito pelo inspetor. Então, o inspetor começa a ter alguns recursos de informação na tela, algumas possibilidades adicionais de curvas automáticas, mas a varredura é essencialmente manual. E todo o laudo feito pelo inspetor, diretamente pela observação dos sinais e pela interpretação dos sinais que aparecem na tela. E aí chegamos na fase, né? Que eu classifiquei como 3.0, chamei os equipamentos de computadorizados. E as características principais são, primeiro, que a varredura começa a ser mecanizada. Não necessariamente mecanizada e automática, pode ser mecanizada, mas com movimentação, propulsão humana, algum inspetor deslocando o sistema, mas é considerada uma varredura mecanizada, na qual nós conseguimos gravar esses dados e relacionar os dados obtidos com uma posição na peça. Isso facilita também a emissão de relatórios de forma automática. A interpretação começa a aparecer algumas facilidades para o inspetor. Então, múltiplas telas de visualização. Nos equipamentos anteriores, a gente tinha somente o A-scan. Passamos a ter agora o B-scan, D-scan, S-scan. Em alguns casos, utilizando esses softwares, é possível, inclusive, se montar uma visão 3D. E uma outra mudança significativa é começar a utilizar softwares para analisar e interpretar as indicações com recursos adicionais. Entretanto, apesar desse auxílio na utilização de softwares, o laudo continua sendo feito pelo inspetor. Eu considero que essa é a fase principal, é o que as empresas hoje estão implementando. E teríamos a última fase, que eu classifiquei como End 4.0, que estaria mais alinhado com a indústria 4.0, que aí fica uma pergunta, se a gente já existe hoje ou se é uma coisa que a gente está pensando para o futuro. Então, pensando nisso, eu comecei a colocar algumas situações para que eu possa caracterizar como esse End 4.0. Então, a primeira questão da aquisição, que seria feita de forma remota, através de robôs, drones ou ROV. A transmissão de dados sem fio, facilitando muito o ensaio. E o processamento e avaliação dos dados, ou seja, a interpretação, o laudo, começa a ser feito através de inteligência artificial. E tudo isso integrado com sistemas de monitoramento. Em alguns casos, a gente chama de SHM, quando é um sistema mais complexo. Bom, pensando nesses quatro itens que eu coloquei, então, a última fronteira que a gente teria seria realmente o laudo e a interpretação sendo feito pela inteligência artificial. Já que aquisições remotas, hoje em dia, já é possível serem feitas, tanto com robôs do drones ou ROV, também temos tecnologia para a transmissão dos dados sem fio. E é possível, com a tecnologia que tem hoje, fazer essa integração com sistemas de monitoramento. Isso já acontece em alguns casos. Se a gente pensar num avião, por exemplo, tudo isso já está acontecendo. Mas a questão da interpretação, quando a gente pensa no END, especificamente, levando, nesse caso, para o ultrassom ou para a radiografia, a gente percebe que ainda existe uma dificuldade de inteligência artificial fazer todo aquele trabalho do inspetor. Já existem alguns projetos em andamento, principalmente para a radiografia, mas ainda não temos implementados essa rotina. não temos totalmente consolidado essa tecnologia para, através da inteligência artificial, conseguir uma boa resposta. Mas estamos perto. Então, por isso que eu coloquei que é a última fronteira, para realmente a gente começar a falar, começar a implementar de uma forma mais efetiva o END 4.0. Então, hoje, a grande maioria dos ensaios que são feitos, principalmente no setor petróleo, petroquímico, o mesmo automotivo vai estar associado ao END 3.0. Quando a gente fala do setor aeronáutico, está mais avançado e já é uma realidade o END 4.0. Bom, agora a gente entra especificamente nessas mudanças na formação, que é o tema da nossa apresentação. Pela área que eu atuo, que eu acredito que a maioria atua voltada ao petróleo, petroquímico, siderúrgico, de matéria-prima, a gente vai estar associando esses impactos com o END computadorizado, ou seja, com aquela fase 3.0. A maior parte dos equipamentos aí vão estar pensando em equipamentos computadorizados, com aquisição feita através de sistemas mecanizados, e já com a utilização de software no auxílio das interpretações. Então, pensando nisso, eu subdividi mais três sub-itens aí. Então, vou falar um pouquinho dos desafios, vamos tentar buscar as evidências de que essa mudança está acontecendo e aí finalizar com as considerações finais. Bom, primeira questão dos desafios. Esses desafios, na verdade, ele se aplica a todos os que participam da formação do pessoal. Então, o próprio profissional, os centros de treinamento, os organismos de certificação e também os empregadores. Bom, hoje, diferente de vários anos atrás, que a gente podia contar nas mãos a quantidade de métodos convencionais que existiam, a gente podia falar de seis métodos, hoje temos mais de 30, né? Dividindo-se em métodos e técnicas. A velocidade com que as mudanças acontecem nos equipamentos de ensaio é um grande desafio, porque muitas vezes um profissional que foi certificado e trabalha há um certo tempo com o equipamento, ele tem dificuldade de executar o ensaio quando você muda simplesmente o fabricante, porque os recursos vão aparecendo, cada fabricante acaba tendo algumas soluções um pouco diferentes. Então, diferente daqueles equipamentos, falando de ultrassom que nós tínhamos lá, analógicos e digitais, que os recursos eram basicamente iguais, os equipamentos computadorizados, isso não é bem verdade. Então, tem mudanças significativas que impactam no treinamento e na formação do profissional. E temos ainda novos conhecimentos e competências que cada vez mais são necessários, né? Então, é normal hoje em dia o pessoal falar em simulação, né? Então, existem programas que fazem simulação e evitam que você construa vários corpos de prova. Após uma aquisição, são aplicados algoritmos, é feito todo um processamento de dados e começamos a falar aí de inteligência artificial, né? Estamos aí numa fase de transição do digital, do computadorizado, né? Para os sistemas integrados. Então, a inteligência artificial começa aos poucos se tornando aí uma realidade quando a gente fala de ensaio não destrutivo. É lógico que todos esses desafios eles podem mudar, dependendo do segmento, dos materiais, né? Mas elas estão acontecendo. Um fato que a gente pode perceber claramente, eu estou voltando a colocar aqui de uma forma um pouquinho mais rápida, né? Então, quando a gente olha o equipamento no início, a dificuldade de se locomover com o equipamento lá na fase analógica inicial, lá próximo lá de 1950, né? Depois, um pouquinho mais recente, de 60 até 1970, equipamentos só transistorizados, mais portáteis. Aí, depois, a gente entra nos equipamentos digitais, que são bem menores, mais leves, dando comodidade para o profissional e possibilitando alguns recursos eletrônicos, até o equipamento computadorizado, né? Que nós temos lá várias telas para análise, temos a possibilidade da varredura já mecanizada, e ainda alguns, através de alguns algoritmos, né? De alguns pós-processamento, conseguimos melhorar resultados que antes eram obtidos, por exemplo, aqui com o phase array convencional. Aqui aplicou-se aqui, fez-se a aquisição FMC, e depois uma focalização através do TFM, e a gente tem um resultado muito próximo da realidade, né? Então, isso daqui é uma imagem de um bloco, com alguns furos em diferentes profundidades. Então, essa imagem após o processamento, muito próximo do real. Então, essas mudanças estão muito nítidas, né? Quando a gente olha a evolução dos equipamentos de ultrassom. Bom, mas apesar dessa evidência, apesar dessa transformação no equipamento que eu apresentei através de fotos aí, algumas pessoas vivenciaram isso, eu tive a oportunidade, né? Desde o SM2, lá em 1986, quando eu iniciei, até os equipamentos atuais, em tecnologia, fez a rate-off de TFM. Então, eu presenciei e vi essa mudança nos aparelhos. Mas na documentação, existe alguma evidência, alguma coisa mais forte, né? Mostrando que isso está acontecendo. Então, com um olhar mais detalhado e ainda focando no ultrassom, eu gostaria de falar um pouquinho do que está acontecendo em duas... Em dois... Uma norma e um código aí, né? Então, uma é a ISO 9712, uma norma internacional de qualificação e certificação de pessoas. provavelmente a norma mais utilizada, né? Nessa área de certificação de pessoas de ensaio não destrutivo. E também falar um pouquinho do ASME, que é um... Provavelmente o código de fabricação de vaso de pressão e caldeira mais utilizado no mundo, que possui uma seção, a seção 5, que trata especificamente do ensaio não destrutivo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses dois documentos, né? E o que que eles veem... E se existe, né? Alguma coisa dentro desses documentos mostrando essa mudança, essas várias fases do ensaio não destrutivo. Então, vamos falar primeiro um pouquinho do ASME, né? O ASME 5, ele possui um artigo 1, que é geral e aplicável a todos os métodos de ENGE. E na versão de 2019, foi acrescentado um apêndice mandatório que é o apêndice 2. Esse apêndice, né? Ele traz vários textos, né? Não é aplicável somente ao ultrassom. Ele é aplicável também à radiografia computadorizada. Mas aqui eu vou focar, até pelo tempo que nós temos aqui, eu vou focar na questão do ultrassom. Então, a primeira coisa, vocês percebam que são requisitos adicionais de treinamento e experiência, que são fatores fundamentais na formação de um profissional. Essa tabela é aplicável ao Phase Array convencional, à técnica TOFID e também ao FMC barra TFM, né? Bom, ele exige, né, que o profissional que vá atuar com essas técnicas aqui, que basicamente são equipamentos computadorizados, então, no caso do Phase Array, 80 horas adicionais, do TOFID, 40 horas adicionais, e do FMC TFM, 80 horas adicionais. Ele ainda cita, né, que você tem que cumprir requisitos de experiência, né? Caso você for certificado como nível 2, né, no método de ultrassom, no método geral de ultrassom, você já tem desses requisitos de experiência e de horas de atividade. Caso você não seja certificado, você vai ter que passar por todos os requisitos do nível 1 e nível 2 de treinamento e experiência para poder se certificar, para poder atuar com essas técnicas aqui que nós podemos chamar de técnicas que utilizam equipamentos computadorizados. Finalmente, né, tem uma nota 2 aqui, que ela trata de requisitos ainda específicos que você deve atentar no treinamento. Então, a questão de hardware e software que é utilizado pela empresa em sistemas semiautomáticos, então, ele tem que existir dentro da prática escrita do empregador a descrição desses treinamentos adicionais. Eu chamaria, né, isso daqui de um treinamento específico de trabalho, que é previsto na maioria das normas, entre elas, a ISO 9712. Então, fica evidente aqui no ASME, né, a partir de 2019, essa preocupação com essas técnicas novas que estão aparecendo, avançadas, que coincidiria, né, com a classificação que eu fiz dos equipamentos computadorizados. Bom, falando agora um pouquinho da ISO 9712, né, procurando na ISO 9712 que está em vigor, que é de 2012, não existem nenhum parâmetro adicional, nenhuma citação a essas técnicas avançadas, né, provavelmente porque em 2012 a maioria dessas técnicas elas estavam iniciando, né, já existia o phase array, mas estava numa fase inicial. Mas, com a ajuda lá da Ana Paula, da BEND, ela me enviou o draft, né, da ISO, que está sendo discutido nesse momento, se vocês olharem aqui, né, a votação começou esse ano em 11 de janeiro, né, de 2021, e terminou, né, em 5 de abril de 2021. E, no momento, eles estão avaliando os comentários, né, que os países fizeram. Então, é uma informação bem recente essa aqui que a gente vai estar vendo aí. Bom, a 9712 tem um anexo, é um anexo, anexo F, né, que traz requisitos para as técnicas aí. E ele é, por enquanto, informativo, é um padrão da ISO 9712, primeiro entra como informativo e aí, depois, acaba se tornando normativo, né. Então, vamos dar uma lida rápida aqui na introdução. Então, este anexo considera a utilização crescente de técnicas de ENG, desenvolvida no âmbito de um método de ENG. Este anexo destina-se também a fornecer orientação para um pedido crescente de competência nessas técnicas. A seleção de técnicas de ENG incluídas neste anexo não pretende ser abrangente nem exclusiva e, portanto, deixa espaço para futuras técnicas quando a sua utilização se tornar significativa para inclusão no anexo. O acesso direto ao nível 2 requer o total de dias de treino indicado para cada tabela para os níveis 1 e 2. Bom, o que a gente tira aqui dessa introdução? Primeiro que, apesar de ele falar dessa utilização crescente das técnicas de ENG, ele acaba citando, eu foquei na questão do tração, somente o TOF de o Phase Array não fala do FMC-TFM. Então, o ASME já está um pouquinho mais avançado e já incluiu. Mas, provavelmente, nas próximas edições e, caso alguém queira, pode também fazer a certificação dessa técnica utilizando essa mesma metodologia. mas, por enquanto, foi acrescentado nesse anexo somente o TOF de e o Phase Array. E aqui também fica clara a distinção, tanto aqui quanto no ASME, da distinção entre método e técnica no caso do ultrassom. Então, o método é o ultrassom. Agora, dentro do ultrassom eu tenho várias técnicas. Algumas delas são o TOF de o Phase Array e o TFM, que é considerado uma nova técnica. Então, vamos dar uma olhada na tabela que tem na 9712. Então, percebam que nessa tabela ele deixa claro o método é o ultrassom e nas técnicas que ele está citando é o time of flight, o TOF de o Phase Array. Então, além do treinamento que o inspetor tem que ter, o treinamento do método, o método básico que já está no corpo da norma 9712, aqui está em dias, então, nível 1, 8 dias de treinamento, nível 2, 10 dias, o nível 3, 5 dias, se faz o acesso direto, some esses dois, então, além desse treinamento básico do método ou do treinamento específico do método, caso você for trabalhar com essas tecnologias, o treinamento vai ter que ser acrescido de 5 dias para o nível 1 mais 5 dias para o nível 2. Se for fazer o acesso direto para o nível 2, mais 10 dias de treinamento. E a mesma coisa acontece com o PA. E ainda, no caso da norma, ela coloca que para você poder fazer a certificação nessas técnicas, é obrigatório que você, para fazer a prova de nível 1, seja ultrassom nível 1 já pelo método convencional ou ultrassom nível 2 pelo método convencional. Então, passa a ser um pré-requisito. Então, fica, através da avaliação dessas duas normas, evidente os impactos que tem dessas mudanças no tipo de equipamento e, consequentemente, das técnicas também. Bom, quando a gente fala em formação, nós estamos falando de formação de ENDE, especificamente, o que a gente está querendo falar ou o que é aplicável hoje em dia? Então, normalmente, quando a gente está preocupado com a formação de um profissional, de um inspetor de ENDE, nós olhamos a formação curricular. Hoje, por exemplo, para ser certificado pela BENDE, é obrigatório para fazer nível 2 ser técnico na área industrial. Nós exigimos também um treinamento, então, todo profissional que vai prestar um exame de certificação, ele acaba fazendo um treinamento específico no método. A ISO 9712 tem um guia lá com a quantidade mínima de horas de treinamento. Para quem trabalha com certificação do empregador, tem uma prática recomendada que é a CNTT-C1A, que também traz esses requisitos mínimos. Verifica-se experiência para atuar nessa área de ENDE, tem que ter uma quantidade de experiência, normalmente, em meses. A 9712 traz algo para acesso direto nível 2 como nove meses de experiência trabalhando como nível 1 ou trabalhando como um auxiliar, no caso de quem está fazendo a qualificação nível 1, um tempo menor, às vezes um mês, às vezes três meses, dependendo do método. mas basicamente nós falamos que para ter a formação de um inspetor ou de um profissional de ENDE, eu tenho esses três pré-requisitos que são analisados e depois a maioria das empresas acaba encaminhando esse profissional para fazer uma certificação que pode ser de terceira parte ou uma qualificação direto com o empregador. Então, isso é o que normalmente, hoje em dia, é exigido para se fazer uma certificação, muitas vezes o empregador ele contrata um profissional certificado, então ele indiretamente está exigindo esses três pré-requisitos. Mas, essas mudanças que vêm acontecendo talvez começam a fazer que, começam a trazer requisitos adicionais. Então, eu diria que o primeiro requisito adicional de formação que a gente tem que começar a trabalhar é uma formação extracurricular, que vai além do método, vai além do que é dado hoje em dia no ensino formal. E que entraria mais ou menos no princípio da transdisciplinaridade. Ou seja, um profissional tem que ser especialista em algo, ele tem que entender, por exemplo, de ultrassom, mas ele também tem que conhecer a interação desse ensaio com todo o processo que envolve a indústria. Então, aliás, não só a indústria, com todo o processo que envolve, quando a gente fala numa técnica computadorizada, da aquisição dos dados, do processamento dos dados e, eventualmente, da análise através de softwares. Então, não adianta você entender somente do ultrassom, você tem que entender também dos mecanismos que fazem com que esse ensaio em particular aconteça. Então, quando você está fazendo uma varredura mecanizada, como é que é o princípio de aquisição, que recursos você utiliza, qual que é a forma de transmissão dos dados. Então, tudo isso passa a ser muito importante. Então, talvez é um ponto que tenha que ser abordado com maior frequência para essas novas tecnologias, para esses ensaios que eu classifiquei como computadorizados, para esses equipamentos computadorizados. E, pelas particularidades do equipamento, é necessário também o treinamento específico de trabalho. isso já estava previsto na 9712, mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece. A empresa contrata um profissional certificado, ele já começa a atuar de forma imediata, sem conhecer as especificidades que tem em cada empresa. Bom, como eu falei, quando a gente fala dos desafios e da formação do profissional, tem o envolvimento do profissional, tem o envolvimento de centro de treinamento, de organismo de certificação e do próprio empregador. Então, vamos tentar ver o que cada um poderia fazer pensando em atender o mercado atual. Então, primeiro, esse profissional que tem que ter uma formação mais transdisciplinar, ele deveria investir em cursos diversos, que vão além do método de ultrassom. Então, conhecer um pouquinho mais de processamento de dados, de aquisição de dados, de softwares. então, existem cursos que poderiam ajudar. Participar de eventos e conferências, participar de congressos, fazer a leitura de artigos técnicos que hoje são abundantes, tanto em revistas especializadas quanto disponíveis na busca que você faz através da internet. E, se possível, quem tem essa possibilidade, participar em projetos, que projetos hoje em dia é uma fonte muito interessante de aprendizado, tanto para a interação do trabalho em equipe, como também entender esse todo do ensaio, não só o equipamento e o resultado final, mas como você chega a tudo isso. Bom, o desafio também requer que os centros de treinamento comecem a ter algumas inovações, algumas evoluções tecnológicas. ensino à distância já é uma realidade, a pandemia trouxe isso de uma forma muito forte, entretanto, quando a gente fala de end, ainda tem um problema, porque a prática deve ser face-to-face, como é citado na ISO 9712, então tem que ser presencialmente com o instrutor. Nós não temos ainda a utilização de simuladores, que poderiam trazer alguns benefícios, principalmente em métodos como o ultrassom, que envolve equipamentos, envolve corpos de prova, realidade virtual e realidade aumentada também poderiam ser utilizados. E o principal, como a gente viu, a última fronteira que tem lá do End, para realmente se tornar o 4.0, é a avaliação e interpretação de dados através de inteligência artificial. Mas ainda estamos numa fase, ainda estamos numa fase da avaliação e interpretação utilizando esses softwares. Então, os treinamentos, eles têm que dedicar um tempo maior a esse item que basicamente é o foco de muitos projetos que estão sendo realizados. Os organismos de certificação. Eu coloquei aqui o logo aqui da BEND, da SNT. A BEND, como o maior representante aqui no Brasil de certificação de pessoal baseado no modelo 9712. Então, esses organismos também têm alguns desafios. Primeiro, criar um modelo que possibilite atender a esses novos métodos e técnicas. Nós não temos mais seis métodos convencionais, nós temos uma combinação de métodos e técnicas que podem chegar a mais de 30. Então, como atender a todos esses anseios aí da comunidade? Então, o modelo tem que ser um modelo bem dinâmico. Tem que ser atualizadas as avaliações para medir essas novas competências. não adianta só o exame teórico, focar muito no exame teórico, focar muito na execução do ensaio, por exemplo, deixar de lado essa interpretação, que é cada vez mais rigorosa. A informação está sendo exigida que ela seja cada vez mais precisa. Antigamente, a gente trabalhava só com amplitude do sinal. Hoje, eu preciso de dados amplitude, comprimento, altura da descontinuidade, localização, morfologia, o tipo de descontinuidade. Então, o organismo de certificação tem que saber como medir, qual é o mínimo que um profissional tem que ter de competência para atuar no mercado. E acho que o maior desafio dos organismos de certificação é conseguir se atualizar constantemente, atualizar constantemente os exames de qualificação, principalmente os exames práticos, para atender a realidade do dia a dia. Caso contrário, vai ter uma defasagem muito grande. onde os exames trabalham com um tipo de equipamento, um tipo de tecnologia e o mercado está pedindo o outro. E também temos aí os empregadores, que precisam assumir a questão da autorização do trabalho, não adianta só contratar um profissional certificado, então ele tem que analisar como um todo para ver se atende às necessidades da empresa, começar a utilizar de forma mais efetiva o treinamento específico de trabalho, o ideal seria que toda empresa tivesse um nível 3, esse nível 3 fosse o responsável para adequar um profissional que está chegando à realidade da empresa, incentivar e fazer uma atualização constante dos seus profissionais e incluir essas novas tecnologias no orçamento. Eu costumo dizer que o ENG não é custo, é garantia de continuidade, evita acidente, dos perdas, então o ENG pode garantir economias, mas para isso é preciso que seja colocado no orçamento esse gasto com essas novas tecnologias, nós estamos falando de equipamentos que às vezes são produzidos em um único país e tem um custo bem elevado. Bom, apenas para fazer uma consideração final, eu acho que a indústria 4.0 ela traz uma série de desafios, o ENG ele já está iniciando nessa indústria 4.0 tentando atender, nós estamos em uma fase um pouquinho anterior que eu diria que é a fase do 3.0 dos equipamentos computadorizados e cada vez mais é necessário um trabalho de equipe, porque somente com a interação de vários especialistas e conhecendo todas as especificidades é que a gente vai chegar lá. E pensando novamente nessas novas tecnologias, nesses novos equipamentos, cada vez mais é necessário uma parceria entre esses quatro players que nós temos quando a gente trata de formação de pessoal. Então, o profissional, os centros de treinamento, os organismos de certificação e os empregadores. Então, para a gente chegar realmente e desenvolver o ENG a ponto de falar que predominantemente estamos executando um ENG 4.0, temos alguns desafios pela frente. Bom, eu agradeço a atenção de todos, deixo aqui o meu contato, marceloneres, arroba live.com. Muito obrigado e até um próximo evento e logo mais participaremos aí da mesa redonda. E aí